Agora é resgatar a Cidade Mídia e todas as crianças, as crianças que não têm acesso à vida cultura. Eu queria agradecer a Raquel, a Helena e a Maru por essa oportunidade. E isso vai ficar gravado, marcado na vida de todos eles, eu tenho certeza. Então vocês fiquem com a última peça, que é o Choro das Meninas. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.